Oi, meu nome é Julia. Oi, meu nome é Clep. Oi, meu nome é Rosinha. Oi, meu nome é Rosinha. Eu sou do Paranaguá. Oi, meu nome é Vitória. Oi, meu nome é Zonti, Fácil, Fácil e Fácil. Eu amo o Sá, Cabrera. E eu amo o Naldo. E é pá, Marçã. Tudo bem com vocês, meus parentes, meus irmãos? Eu sou Naldo, sou dito tucano, mais conhecido como e é pá, Marçã, hoje em dia. Eu faço curso de linguística aqui na Unicamp. Meu nome é Salomão Meirelles, sou natural do Amazonas, tenho 23 anos, faço economia na Unicamp, sou da etnia Baré, do Baixo Rio Negro, município de Novo. Meu nome é Rayane, tenho 18 anos, sou do interior de São Paulo, Tupã, faço curso de pedagogia, sou da etnia Canganguiterena e Erejé Marran. Eu me chamo Jean, sou sampaio, sou natural de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. E eu sou da etnia Tucano e estou cursando Geografia aqui na Unicamp. Meu nome é Ananjara, eu sou da região de Bauru, sou da etnia Terena, da aldeia Cumpenosti, tenho 28 anos e faço curso de farmácia. Eu sou a Dayana, tenho 20 anos, sou da região de Bauru, sou da tribo Terena, faço pedagogia aqui na Unicamp. Olá, meu nome é Wallace Adilson Crenac, eu sou da etnia Crenac e Caingang, moro na cidade de Arco-Íris, a minha aldeia é terra indígena Vanuíri, aqui no interior de São Paulo. Eu tenho 28 anos, eu faço letras noturno aqui na Unicamp. Meu nome é Climac Júnior, sou da etnia Baré, da região da Amazônia, em São Gabriel da Cachoeira, e faço curso de pedagogia aqui na Unicamp. Meu nome é Taísa, eu sou da etnia Tariana, eu vim de São Gabriel da Cachoeira, do estado do Amazonas. Eu tenho 23 anos e estou cursando pedagogia. Oi, meu nome é Vitória, sou conhecida como Lima Cavalcante, sou de Pernambuco, tenho 19 anos, sou da etnia Pancará e faço filosofia. Meu nome é Alessandro, sou de São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas, sou da etnia Tucano. Eu passei no primeiro vestibular indígena da Unicamp, que foi realizado no ano de 2018. E eu passei, estou cursando o curso de enfermagem. Eu fui muito bem recebido e eu gosto de fazer, sabe, eu gosto de estar nas bibliotecas. A Unicamp tem um acervo que te oferece a possibilidade de extensão para estudar, para você se aprimorar nos seus estudos. Tem os laboratórios onde você pode estar pesquisando, fazendo as suas pesquisas. E isso é muito bom, essa estrutura da Unicamp. É uma realidade super diferente. Eu tive muitos aprendizados, tanto como na vida acadêmica e na vida pessoal. Porque eu cresci demais aqui na Unicamp e estou aprendendo a lidar com meus problemas sozinha. Eu moro na moradia da Unicamp e o meu dia a dia, como eu faço aula, a minha aula é integral. Eu faço o dia todo praticamente no curso e eu faço projeto também. Eu trabalho na escola de futebol com as criancinhas ali na Prodecard. E é legal demais, né, tipo, as crianças, porque eu nunca trabalhei com as crianças brancas, né, tipo, né. E são mais, eles são mais, tipo, se abre mais, tem muita dúvida e é muito legal trabalhar com eles. A gente está passando a nossa cultura, aprendendo a cultura de vocês. Eu entrei no movimento estudantil, participei de vários atos políticos, cresci como pessoa, perdi a maior parte da minha vergonha. Tive a oportunidade de escrever, porque eu já escrevi antes, mas melhorei em conteúdo. Eu dou aula de sociologia durante o sábado na faculdade de educação e é uma extensão. Eu faço parte ali da comissão de saúde junto com o coletivo indígena e eu procuro, assim, intermediar essa relação entre indígenas, Unicamp e saberes, assim, ocidentais, né, porque nós temos as nossas próprias medicinas, os nossos conhecimentos e a gente está procurando agregar esse nosso conhecimento dentro da Unicamp, né. O meu projeto, ele se chama Inclusão e Acessibilidade na Educação Infantil. E eu trabalho com inclusão, com crianças especiais e é muito bom, é muito interessante isso. E também ele complementa o meu curso. Os indígenas que chegaram aqui fizeram um barulho danado na Unicamp, na verdade, aquele barulho que é gostoso de se mostrar para a universidade. Porque, querendo ou não, eu também desconhecia totalmente das culturas que existiam no Brasil. Por exemplo, eu sou de São Gabriel da Cachoeira, do interior de São Gabriel da Cachoeira, na verdade, né. Mas quando eu vim para a Unicamp, eu comecei a conhecer outras culturas, a outra realidade, outro contexto, outras situações. Que venham, que será bem recebido, como todos nós fomos. Que eles façam essa prova, que eles não percam essa oportunidade, que é uma oportunidade única. E que eles venham para a Unicamp, que serão muito bem recebidos. São Isabel, Barcelos, que estão me vendo aí agora. Se quiserem fazer a prova, podem fazer, que vocês vão ser bem acolhidos aqui. Eu acabei de convidar todos para vir fazer a prova nas línguas Krenak e Kaingang. Eu acabei de convidar todos para vir fazer a prova nas línguas Krenak e Kaingang. E não de um Krenak.